Música Nessas férias a gente, cada um pensou um pouco no que ia fazer agora nessa volta, né? Agora a gente tem que trabalhar bem forte porque agora cada jogo é muito importante para a gente. Cada jogo para a gente agora está sendo uma final, porque está sendo muito difícil nossa classificação. Pela saída do Tacoretinga também, aumentou os pontos do nosso adversário, agora vai ser bem difícil, mas para a gente classificar. Mas a gente vai trabalhar para isso, cada jogo a gente vai dar um melhor de si. É uma classificação difícil, mas se vier o Botafogo vai chegar com a classificação jogando bem, porque vai ter que vencer os adversários aqui para frente, lembrando que o Botafogo não está na zona de classificação hoje. Quer dizer, se a classificação vier o Botafogo vai ter um crescimento até o final da primeira fase. Seria importante também nesse setor, nesse quesito, né? Chegar na segunda fase com uma equipe mais acertada do que aquela que começou a competição. Sim, a gente, cada treino a gente vai melhorando mais. Claro que a gente tem os nossos erros ainda durante os nossos jogos. O jogo hoje foi muito bom, mas tem que consertar os erros ainda que existem durante a semana. Semana que vem um jogo difícil, é o vice-líder, a equipe do Monte Azul, mas o Botafogo joga em casa. Você acha que pode ser o divisor de águas ali? Uma vitória pode realmente dar o arranque para o Botafogo para a classificação e talvez um resultado adverso pode deixar o Botafogo com mais dificuldades ainda para se classificar entre os dois? O Botafogo em casa é bem mais forte do que a gente joga fora de casa. Pelo gramado sintético, estamos mais acostumados que os nossos adversários estão jogando em um campo de grama. Mas a gente quer ir em qualquer lugar fora ou dentro de casa, a gente vai ir para cima dos caras e não vamos dar moleza para eles não.